Olá, amigas e amigos do canal Noutras Palavras, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos a satisfação de compartilhar com vocês o lançamento do livro Fio de Prata de Minha Autoria, com ilustrações de Rui Assunção Filho. Este livro foi editado pela Cenário Livros Artesanais. O evento contou com a presença de familiares e amigos e a apresentação musical do grupo de jazz formado pelos músicos Giorgio Gianelli, Henrique Simas e Fernando Junqueira, que passamos agora a compartilhar com vocês. Maiores informações sobre este livro e como adquiri-lo, vocês encontram no descritivo deste vídeo. Um grande abraço a todos e até nosso próximo programa. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a este evento cultural de lançamento do livro Fio de Prata, da nossa amiga Margarida Montejano. que reúne sete contos permeados, como diz a escritora Luísa Fresta, com memórias belíssimas reconstruídas pela magia da ficção. Fio de Prata, editado pela Cenário Livros Artesanais. Para começar a nossa programação, vamos conhecer um pouco do livro Fio de Prata, pela escrita dos poetas e escritores que realizaram os prefácios e pós-fácios do livro. Prefácio 1. Fio de Prata, da existência, escrito pela escritora Patrícia Cacau, de Fortaleza. A leitura será feita pela professora e poeta Rosana Gastaldi Cominal. Boa noite a todos, a todas, a todes. E é uma responsabilidade assim dupla, não é? Estar aqui no evento da Margarida, lançamento do Fio de Prata, e também representando a voz de Patrícia Cacau, que é enluarada, maravilhosa, bruxa, mágica, de tantos coletivos que a gente vem participando. Fio de Prata, da existência, escrevo a partir de mim mesma, não sei muito sobre composições literárias, mas digo com propriedade que toda a magia desses sete contos fantásticos, como a um gatilho, nos leva a experimentar todas as sensações vividas pelas protagonistas das histórias. Com a narrativa, a reflexão de como existir e no que preciso ser, entram em ebulição. Um fio de prata é o que nos separa entre o que somos e o que desejamos ser. As realidades se confundem, me confundem. Quem sou eu diante desse espelho? De uma sensibilidade aguçada, a narradora espelha-se na força de Dona Inesita, mostrando que a vida muda da noite para o dia, e a gente vence as incertezas da vida. Amanhecida, feminista nata, segue vencendo com toda firmeza os tabus e lendas justificadas pelo machismo. Cheia de amorosidade e companheirismo, estende a mão e ensina que é preciso erguer a cabeça e enfrentar o dia. Resgata Maria Eduarda, menina matreira, curiosa e determinada, menina que não abre mão do direito à palavra, do direito de ser ouvida. Na empatia de Márcia, abastada de escuta generosa, opera milagres em suas intervenções que, como a um divisor de águas, enxerga o que o outro quer ver e acalma as tempestades com a força de suas palavras. Esperançosa, eu me vejo e sigo como a mulher que todos os dias esperava que aquele homem caísse em si para descobrir que a mulher do seu desejo sempre estreve ali a seu lado. Mas fique em paz, você pode ler e entender de outra forma. Para isso, servem as metáforas. E com todos os detalhes, vem Dona Maria Tereza, trazendo à tona suas lembranças e as dores de outrora. Banhada de sabedoria, nos diz que não precisamos de espelho, objeto, e que tudo o que necessitamos é nos reconhecer no reflexo do olho, no outro, do outro, nos enxergar no que reluz e espelha a nossa alma através do amor. Assim, nos reflexos do cotidiano e na convivência meramente humana, nos descobrimos cada vez mais seguros do que somos, o espelho um do outro. Após mergulhar na leitura desses sete tecidos femininos, costurados com fios de vida e experiências poéticas reais, me pego fitando a mim mesma. Quantas delas precisamos ser? Se olho para o passado, eu também fui. Se miro o presente, eu também sou. Se lanço o meu olhar para o futuro, eu serei. E todas estão em mim. Vejo que também sou o espelho. Na verdade, é só um fio de prata que me separa da mulher, o humano que desejo ser. Com muito carinho, convido a todos a passear consigo rememorando suas histórias, de mãos dadas com a narradora desses encantadores protagonistas. despeço-me, cheia de reflexões e êxtase. Fortaleza, Ceará, Brasil. O abraço amoroso de Patrícia Cacau. Obrigada, professora Rosana. O segundo prefácio, As Margaridas do Colar de Margarida, escrito pela escritora Dalva Lobo, de Lavras, Minas Gerais. A leitura será feita pela professora Maria do Rosário Henrique Barbosa. Boa noite, pessoal. Diz a Bíblia em Eclesiastes e os espiritualistas que há um cordão de prata que nos une ao etéreo, ao espiritual. Os contos de Margarida Montejano nos remetem a esta dimensão entre o carnal e o espiritual, porque sua poética fala da vida vivida no cotidiano, da carnadura de quem se encontra corajosamente consigo mesma no sonho e se reconhece no outro e na ancestralidade. Essa é a dimensão da experiência estética que se concretiza na leitura dos contos da poeta e contista, cuja voz representa a cada mulher com sua força e fragilidade, com sua carnadura, espiritualidade e na grata intuição que lhe rendeu a alcunha de bruxa e de feiticeira no medievo. Não importa a alcunha, de qualquer modo, a bruxa, a intuitiva, o anjo da guarda, a companheira, todas seguem construindo o fio que gera vidas no ventre dessa mulher de quem Margarida nos conta. Veja no fio de prata de que nos fala a poeta e contista um colar cujas contas da memória entrelaçam as lembranças das várias Margaridas colhidas ao longo da vida, refletindo como num espelho as histórias cravadas nas mãos de nossas mães, nossas avós, pais, amigos e amigas, aos quais lemos e com os quais nos constituímos como gente, como nos mostram as Margaridas do colar de Margarida. E assim Dalva vai apontando as belíssimas contas, contos desse colar fio de prata. E aí ela conclui. Fica para nós, leitores, o convite desta poeta e contista para mergulharmos fundo no percurso que encerra nossa existência, pois entre nosso nascimento e nossa partida, a história que contaremos aos que vierem depois será a que aprendemos. As Margaridas de Margarida falam desse colar adornado de histórias, de beleza e do mistério de cada dia em que acordamos e vivemos. Viva! Agora ouviremos o pós-fácil, escrito pelo poeta Maurício Bessa, que será lido pelo José Imar. Obrigada, viu, Roa? Obrigada. Boa noite a todos, embora já tenha cumprimentado no início, mas renovo meu desejo de boa noite a todos. Eu vou ler aqui o pós-fácil, que deveria ser lido pelo Maurício Bessa, mas infelizmente ele não pôde comparecer por motivos de saúde, então, por isso coube a mim essa tarefa de grande responsabilidade. Então diz o Maurício, no pós-fácil aqui do livro, A leitura dos contos de Margarida é sempre uma viagem ao fascínio do inesperado, como num trem repleto de personagens e suas histórias postas em cada vagão. Assim, viajei pelos contos. Pela janela, avistei belas paisagens, ainda que algumas fossem pura imaginação, construídas pelas nossas almas. Conheci cada personagem e seus causos, que incendeiam a imaginação do leitor a cada frase. A autora apresenta sete contos inebriantes que disparam metáforas entre lembranças, sonhos, realidades, paixões e despedidas. Reminiscências? Talvez. Em dado momento, enxerguei uma menina cheia de vida numa roda de conversas masculinas, desmoronando seu corpo feminino. Mas lá havia uma alma materna que a reconstruiu de forma avassaladora frente aos homens daquela roda. Assim, a autora viaja, embarcando e desembarcando seus personagens em cada estação desta obra. entre doces e salgados, a vida acontece ao passar da leitura deste livro. Refleti com clara evidência de uma jovem bancária que utilizava seus próprios anseios para confortar aos que buscavam ajuda. A vida nos oferece volta e meias escolhas e encontros, desencontros e saudades, lembranças e desatinos, amores e amarguras. É nesse leque de sentimentos e desafios que embarcamos também em cada conto, olhando para o desconhecido que se chama destino, mas sem nada a prever. E quanto menos se espera, a existência de cada eu nos desafia novamente a refletir o sentido dessa vida tão instigante ao ler a história metafórica do buraco e a água no rosto, narrada por um homem em seus devaneios existenciais, onde a autora traz ao personagem vários espectros de possibilidades de vida. Ora, somos incógnitas, carregadas de sentimentos que parecem superar dimensões, almas que se redescobrem a cada amanhecer. Essa leitura me fez avistar o mar, meu companheiro de inspirações, pensamentos e interrogações, ondas de sentimentos a navegar pelo passado, presente e um tal futuro. Admirável vida, que seja eterna por entre buracos e aromas. E por aí fui avistando as personagens de Margarida como a pequenina Maria Eduarda, louca para saber como é ser gente no mundo em que só é gente quem tem os dentes. Que lição deu a sua professora tão avessa às vidas que estavam à sua frente? Já dizia Gonzaguinha, eu fico com a pureza das respostas das crianças. E lá vem Maria Tereza, a dona da pensão, com as lembranças de sua sogra e a repulsa aos espelhos. Lá vem a autora nos puxando vorazmente a reflexão, os reflexos que a vida nos impõe como no sofrimento de Narciso. Egos e vaidades vãs. E cita Neruda, num ato colossal, para nos confundir ainda mais entre os encontros e desencontros, pairando como reflexos de espelhos trincados pelo tempo. Amores partindo e chegando, despedidas fatais e aleatórias, tudo exposto naquele aroma de café ao som dos gravetos de lenha queimar. Quanta saudade, aromas e devaneios. Mas observei em todos os cantos, em todos os contos, uma mulher, desde menina luna, passando pela jovem bancária, até aquela vibrante de 90 anos, desfilando seus pensamentos e autoestima. Uma certa indesita me fez lembrar da literatura de Drummond, que desenhava seus personagens a pão de ló, com sua fina escrita. Mas inesita merece um mimo, um mimo meu, com tantos filhos, com tal pescador que se foi. Casou-se novamente, e tinha também um mar, com sua beleza e seus mistérios, que também lhe pertenciam, e ela nem se dava conta. Deixo aqui minha admiração e respeito pela grande guerreira que foi. E assim termino esse posfácio, desembarcando, renovado dessa viagem fascinante dos contos de Margarida. Friedrich Nietzsche diria, Temos a arte para não morrer ou enlouquecer perante a verdade. E se não entender, pergunte. Foi uma grande responsabilidade escrever um posfácio, principalmente de uma autora de contos tão instigantes, que nos lança a um mar de reflexões com enormes ondas de sentimentos. Margarida nos proporciona tudo isso e lambuz o leitor com suas metáforas e fatos que a vida nos coloca a dimensionar a cada dia que respiramos. Foi um prazer imensurável essa leitura. E um prazer todo meu de poder repetir essas palavras. Isso mesmo, Zé Imar. Maravilhosa a sua leitura. Obrigada, Zé. Continuando o nosso evento, teremos agora a apresentação dos vídeos da incentivadora e amiga Ieda Cesarone e do amigo e ilustrador Rui Assunção, direto de Paraty, Rio de Janeiro. Olá, pessoas queridas. Estou com vocês aqui agora e isso me traz muita felicidade. Eu e Margarida somos conterrâneas, cursamos o curso de pedagogia juntas e por 30 anos os nossos caminhos se separaram, cada uma trilhou momentos diferentes, projetos diferentes e aí nos reencontramos no Sistema Municipal de Ensino de Campinas em 2012. A educação nos uniu novamente e trabalhando juntas, fortalecemos nossos laços de amizade. Hoje, eu partilho com vocês mais uma porção da Mulher Margarida, a porção escritora. E que contos lindos. Nós fomos presenteados, não é mesmo? Margarida, Fio de Prata é um encontro com o feminino, com o outro, conosco. Em cada um dos contos trazidos do tecido da memória, encontramos a menina, a mulher, encontramos o broto, a flor, Margarida. Um beijo do tamanho do universo pra você, já ficando aqui com um gostinho de quero mais. Um beijo. Olá, boa noite, Margarida. Que noite especial, né? recebam um carinhoso abraço todos e todas que estão acompanhando este momento tão especial desta querida pessoa educadora, amiga da vida, das letras, das artes, que é a Margarida Montejano. estamos conectados a um bom tempo trilhando cada um o seu caminho, mas nos dirigindo cada um a seu modo para um lugar comum, um lugar de comunhão com a vida e de compreensão dessa nossa curta jornada neste planeta que, diga-se de passagem, é maravilhoso. Foi com grata surpresa que recebi um convite para lhe ilustrar os contos de seu livro Fio de Prata. Na ocasião, eu passava por um momento atribulado. Fiquei um tanto apreensivo, mas a leitura dos contos me tirou qualquer dúvida. fui tocado de tal maneira com a leitura que as cenas foram surgindo sem muito esforço. O grafite foi transformando as ideias em esboços e foram enviados e prontamente aprovados pela Margarida. Uma conversa rápida, depois de finalizar o primeiro conto, optamos pela aquarela para trabalhar e finalizar as ilustrações. Foi com muito prazer, com muita alegria que realizamos essa feliz parceria, unidos pelo Fio de Prata, com muito carinho e dedicação. margarida, margarida, parabéns, minha querida, que essa luz continue iluminando, te inspirando e refletindo em nossos corações. Beijo, minha querida amiga. Bom, agora o momento mais esperado da noite, não é? Vamos chamar a nossa estrela. boa noite, boa noite, gente, boa noite, amigos, boa noite, família. é uma alegria repartir, compartilhar com vocês esse momento tão especial e tão ímpar. Ímpar porque é o primeiro livro, o solo, e porque não teria sentido fazer um lançamento sem dividir essa alegria com vocês. Então, é com esse espírito, com esse coração cheio de alegria que eu os convidei, nós os convidamos para estar conosco nessa noite. E eu queria dizer que esse livro, ele foi escrito, embasado e organizado a partir de experiências reais, imaginativas, mas, ao mesmo tempo, produzido assim, num ímpeto de poder deixar registrado para que alguém um dia lesse e dissesse eu conheço essa história, essa história tem sentido para mim, essa história eu já vivi. Então, são contos permeados de vida, de sonhos, de fantasia, porque a literatura nos permite, aquela tal da licença poética, nos dá essa possibilidade de criar, de montar cenários. Outro dia, eu falava para uma amiga muito querida que está aqui presente, que cenários servem para isso, para a gente colocar os personagens e contar a história numa outra versão, Maria Tereza, trazer o protagonismo de alguns sujeitos, de algumas pessoas que foram importantes, e a gente ressignificar a história para que outros as contem. antigamente, as pessoas faziam rodas de história, sentavam na frente das casas, em volta de uma fogueira, e muitas histórias aconteciam, e a gente pedia para contar de novo, não é, Vanderlei? Histórias que a gente já ouviu, não é, José Imar? Conta de novo, não é, Felipe? Conta, eu não sabia dessa história. E aí a gente conta com gosto, e o outro fala assim, nossa, você fez isso, você viveu isso, você já teve vontade de riscar o carro da professora, você já aprontou coisas desse quilate, e a gente fala assim, porque eu já fui jovem, já fui criança, já tive, já ouvi histórias que marcaram a minha vida, e se a gente não conta, o outro nunca saberá. Eu sempre falo para a Luciana, precisa escrever, Luciana, precisa escrever, porque senão ninguém vai saber o que você viveu, não é? Só você sabe, então precisa escrever para que o outro tenha clareza. E aí, eu queria dizer para vocês que esse livro, Fio de Prata, ele tem como eixo principal o feminino, a presença da mulher, a presença dessa guerreira que está entre nós, nossas mães, nossas avós, nossas esposas, nossas filhas, nossas sobrinhas, nossas primas, nossas amigas, todas as mulheres que nós conhecemos e que já passaram pela nossa vida e que sofrem o preconceito diário. Nós somos a maioria e, no entanto, somos tratadas como minoria. E aí, o livro, do começo ao fim, ele trata dessa existência que está presente e que precisa ganhar voz. e aí, eu vou ler para vocês um pequeno poema que eu escrevi hoje a partir de uma frase que está no edital do tomo das bruxas, do ventre e a vida, que diz assim, cada vez que uma mulher escreve uma algema do patriarcado se quebra. Essa é a frase. E aí, eu continuei. A cada vez que um homem faz esse reconhecimento, uma mulher renasce, brota das cinzas que um dia o patriarcado usou para calá-las. A cada vez que uma algema é quebrada, céu e terra celebram em festa, pois a justiça da harmonia está em ebulição e neste momento sendo abençoada pela grande deusa, a mãe natureza. E aí, com esse poema que eu acabo de ler, eu quero dedicar esse livro para todas as mulheres que me antecederam, criaram, creram, educaram, lutaram e construíram a consciência de que existir é mais que viver. A elas, avós, mães, tias, irmãs, primas, amigas, sobrinhas e filha, esposo, filhos, esposa e filhos, esposo e filhos, eu dedico esse fio de prata revestido de amor. e eu não posso deixar de agradecer, primeiramente, a todos vocês que estão aqui conosco, compartilhando desse momento festivo, mas, em especial, a amiga Ceia, pela narrativa emocionante de suas lembranças. Vocês vão encontrar no conto A Mulher do Retrato, essa pessoa que contou a história e a história se transformou num conto. Aos poetas, Patrícia Cacau, Dalva Lobo, Maurício Bessa, pela leitura amorosa dos contos e escrita sensível, criativa e poética nos prefácios e pós-fácio. A José Imar da Silva pela atenciosa revisão, cuidado e afeto nas fases da feitura desse livro. Ai, se não fosse ele. ao artista Rui Assunção pela exclusividade da leitura e sensibilidade iluminada nas ilustrações dos contos. A editora Cenário, livros artesanais, a Luna e o Marcos Guedes, que não conseguiram chegar aqui, eu não sei por que razão, pela edição, ao cuidado especial da Luna pelo projeto gráfico. E ao Felipe, ao André, Maria Fernanda, por me incentivar bastante, eles ficam o tempo todo, você está escrevendo ainda? Não vai parar de escrever? Então, eles são os meus apoiadores, se não fossem eles, eu talvez não teria esse pique, que eles me ajudam. Obrigada. Podem se retirar. e eu quero agradecer a Luciana por aceitar, cadê Luciana? Por aceitar a incumbência de fazer esse cerimonial, a Rosana pela leitura, a Rosário pela leitura, e ao Zé pela leitura, e a todos vocês que vieram aqui, muito obrigada, gente, de coração. e aí o livro está ali, é só comprar agora. E aí Amém. Amém.